Música Você sabia que a Polícia Rodoviária Federal tem um sinal alerta que ajuda a localizar carros roubados? Não, não, não. Não sabia que existia esse serviço. Para ser sincero, não sabia. O Sistema Nacional de Alarmes, ou simplesmente Sinal, é um serviço da Polícia Rodoviária Federal, que possibilita às vítimas de veículos roubados, furtados, sequestrados ou clonados, notificar imediatamente os agentes de plantão. Ele otimiza o tempo de recuperação do veículo roubado. Na hora que o cidadão teve o seu veículo furtado ou roubado, ele acessa a página do departamento e vai lá no Sinal, que é o Sistema Nacional de Alarmes, e faz a comunicação. Ele é auto-explicativo, pede o dado do veículo. E na hora que ele insere esse dado do veículo e a ocorrência, os policiais que estão no raio, os policiais que estão trabalhando operacionalmente, naquele dia, num raio de até 100 quilômetros do local, ele vai receber uma mensagem no seu smartphone, que hoje é a ferramenta, é tudo policial. Então vai dar o bip, ele vai olhar e aparece a comunicação. O acesso ao programa é muito simples e feito pelo site da PRF. É necessário informar detalhes básicos, como cor e placa. A grande vantagem da ferramenta, além do combate ao crime, é a possibilidade de encontrar o veículo com maior rapidez. Muito obrigado pela informação. É bom até a população ficar ciente disso, né? Os números demonstram que os veículos que têm essa comunicação dentro dessas primeiras rodas, têm mais chances de ser recuperados. O diretor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, no Rio Grande do Norte, lembra que o acionamento do sinal não substitui o registro da ocorrência na Polícia Civil. Essa informação através do sinal não vai deixá-lo livre de fazer o registro do boletim de ocorrência na delegacia especializada. É necessário fazer o BO comunicando o registro, porque é a Polícia Rodoviária que vai fazer o registro no sistema, no SERPRO, que vai ficar em todo o país o registro de comunicação do veículo furtado ou roubado. Legenda Adriana Zanotto